Vamos lá gente, mais um vídeo simples, né, que eu ainda estou me recuperando, então estou fazendo vídeo simples e a pedido, atendendo a pedidos, tem muitos pedidos, até antigos que eu não tinha, não havia feito, estou fazendo agora. Hoje nós vamos fazer um sabão alvejante, gente, olha aqui, olha, o anil, ele é alvejante, tá, para quem não sabe, então ele branqueia e dá brilho às roupas. E tem, né, as pessoas estão falando, Andréia, faça por favor, com poucos ingredientes, a situação está difícil, então vamos que está bom a beça. Tem dois litros aqui de óleo, vocês estão vendo a cor do óleo que eu tenho recebido, mas graças a Deus, está muito bom. Aqui eu coloquei 280 gramas de soda em escamas, tá, dissolvido em 200 ml de água. Vou colocar, não colocou o bicarbonato nesse, Andréia, não, não, não coloquei, eu vou fazer o de bicarbonato já já. Estou atendendo pedidos, então para a gente não ficar, vejam que eu coloco aqui, a coloração modifica. E observem, gente, que às vezes eu faço um sabão e dá ponto logo, é o óleo. A gente tem que saber, procurar saber, porque isso acontece, né, nós vamos saber. Umas que me perguntou, Andréia, porque que o mundo dá ponto logo, o outro não dá ponto logo, né, então agora eu estou vendo a minha fonte, de onde vem esse óleo, para eu poder estar passando para vocês, porque, certo? Eu vou aqui, ó, dando essa misturada, para a gente poder acrescentar o nosso anil. Aqui eu tenho 100 ml de anil, tá? Anil líquido. Se você não, se eu não tenho anil líquido, Andréia, pode ser aquela pedrinha, tá? Você pega de uma a duas pedrinhas e dissolve em 100 ml de água, que vai se tornar um sabão alvejante. Porque as pessoas, ah, eu estou cansada de só colocar, e fora o perfume, de só colocar a água sanitária e não dá jeito. Então, eu comprei aqui, como eu faço, né, as pessoas me pedem, Andréia, sabão alvejante. Então, eu faço com anil, eu fazia muito no início. Ó, vem aqui, já está chegando ao ponto, sem muito esforço e sem muito tempo. As pessoas, você não está usando mais o mixer, graças a Deus, porque, é... Eu gosto de fazer sabão assim, então, se o óleo está bom para fazer, e vocês sabem que se a gente deixar, né, lógico. Eu gosto de explicar, gente, algumas pessoas falam assim, ah, isso aí eu já sabia. Ótimo, bom, você tem um bom conhecimento. Mas sempre tem, cada dia nasce um ser humano, cada dia falece um ser humano, infelizmente. Então, sempre vai ter um iniciante, vai ter um que nunca viu, entendeu? Por mais que pareça improvável, mas é, acontece. E tem coisas que eu não conheço, tem países que eu não conheço. Tem algum país que eu conheço, que já fui. Entendeu? Então, tem sempre a primeira vez para tudo. Então, por isso que, às vezes, parece que eu estou me repetindo, mas não. Então, você assiste um vídeo, o outro assiste o outro. Então, por isso que é importante a gente estar sempre esclarecendo, explicando, tá? Como aqui, ó. É importante que você, ao preparar a soda, por isso que eu venho preparando a soda antes. Você se prepare toda, coloque luva, coloque tudo. Depois que saiam aqueles gases, você já pode ficar tranquila, que não tem perigo de se queimar. Por isso que estou fazendo assim, tá? Vou continuar mexendo aqui, gente. Para chegar ao meu ponto e já volto com vocês. Certo? Bom, gente. Esse é o meu ponto ideal. Gosto de deixar assim, ó. Gosto de deixar muito grosso, não. Para que o sabão fique com aquela plástica legal. Tá bom? Se você quiser mexer mais, deixar ele um pouquinho mais espesso, mas eu acho bom. E as pessoas estão perguntando, por que você não está fazendo mais naquela forminha? Para deixar o sabãozinho assim, bonitinho? Eu faço, gente. Estou fazendo aqui. Mas, como eu tenho feito muito sabão não assim para o canal, aí as minhas formas estão ocupadas. E eu venho fazendo nessa aqui. Que eu confesso a vocês, eu prefiro essa aqui, que é bem mais fácil a gente tirar. Hoje eu dei uma lubrificada nela. Vocês devem estar vendo ela brilhando. Né? Então, vamos lá. 2 litros de óleo, vou repetir. 280 gramas de soda em escamas. 200 ml de água e 100 ml de anil. Só isso. Sabor alvejante. É um sabor que dá para você lavar roupa, que dá para você lavar louça. Problema algum. Se a gente lava a louça, deixa aqui esse molho, já falei, em alvejante, em cloro e tudo. Bom, gente, está aí o nosso sabão, ó. Olha como é que ele cai. Ele fica bonito, não precisa estar aqui, ó, trabalhando, fazendo nada aqui, né? Para ele que ele fique bonito. Então, vamos aguardar. Já, já estarei voltando com vocês com o resultado desse sabão. Olá, gente. Como eu disse para você, o resultado rapidinho do nosso sabão de anil líquido, tá? Ou seja, um sabão que é dor, um sabão para também, ó, aqui, ó, para dar brilho, tá? As roupas e também você pode lavar a sua louça. Então, vamos ver. Não tem 12 horas ainda. Ó, eu tive que cortar rapidamente, como vocês estão vendo aqui, porque estava difícil. Então, ó, vamos tentar. Vamos ver se a gente tira logo de primeira, né? Saiu. Eu disse que eu passei o óleo, mas mesmo assim fica nos cantos, a gente tem que tirar, ó. Olha que plástica, olha que beleza. Tá vendo aqui? Não sei se vocês estão vendo bem. Agora, vamos aí, ó, aqui. Agora, quem vai se virar sou eu. Eu vou me virar aqui para poder cortar este sabão. Vamos sim, vamos cortar sim. Pessoas estão me pedindo. Andréia, não tenho forminha. Volta a fazer o sabão daquela forma. A forminha, gente, é para que, é... Bom, é claro, quem tem condições de comprar, ainda mais hoje no país, a gente não pode nem falar em condições, porque a gente não tem condições de trabalhar para sustentar. Então, não implica em nada, não. O sabão fica bonito, olha. Tem menos de 12 horas. Depois, é só você fazer a correção aqui. Já ensinei vocês a fazerem a correção. E esse pouquinho aqui que você tira, você coloca num vasilhamezinho, para... Se deixa separado, para que você possa estar fazendo um detergente, tá? Para você que só utiliza em casa, eu vou cortar aqui. Não sei se está dando para vocês verem, tá? Olha aqui a perfeição dele, gente. A gente fala perfeição, né? Mas perfeição, Jesus. Mas que beleza de sabão. Esse aqui é um sabão alvejante. Você que me pediu, tá? Tá aqui. Eu vou terminar de cortar e já estou voltando com vocês assim, rapidinho. Gente, já de volta aqui com ele cortado. Eu quero falar para vocês. Vocês devem desinformar, tá? Para que ele não endureça muito e não grude assim, ó. Como eu falei para vocês, eu passei óleo, tá? Passei o óleo e aí mesmo assim ficou. Então, vocês deixem ele, coloquem da forma que vocês quiserem. Assim eu não gosto não porque gruda aqui, como aqui ainda não está seco, tá? Ou eu deixo ele assim deitado, ou eu ponho e deixo pelo menos uns 5 dias. Se eu for vender, plastificar tudinho direitinho. E mesmo que eu não vá vender, a gente tem que deixar ele secar para poder guardar ele. Para a gente ir usando durante o ano todo para quem faz para casa, né? Então, está aqui o nosso sabão de anil líquido. Sabão alvejante. Você pode lavar e espere alguns dias e você já pode estar ralando ele fazendo sabão em pó também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Mais um sabão do canal da Andrea Lima, tá gente? Beijos no coração de vocês. Beijos no coração de vocês.